Música Estamos aqui no Deizinho, um evento muito importante, discutindo o desenvolvimento econômico do nosso estado, um evento promovido pelo Banco do Nordeste e contou com a presença do governador Paulo Artug, do presidente do Banco do Nordeste, senhor Marcos Holanda, do superintendente da superintendência Minas Gerais Espírito Santo, senhor Newton, além de toda a equipe técnica do Banco do Nordeste, um evento muito concorrido, dada a presença de empresários e empreendedores relativos e importantes aqui do nosso estado, notadamente do norte do Espírito Santo. O evento foi muito produtivo, foi muito interessante, já já visto os discursos e a política que está sendo desempenhada a partir deste ano pelo Banco do Nordeste, buscando intensificar ainda mais as suas operações aqui no norte do Espírito Santo, que é a área de atuação da Sudene. Um evento como esse visa, nesse início de ano de 2006, estamos ainda no dia 14 de janeiro, quer dizer, um evento que nos dá perspectiva e otimismo. A gente sai daqui desse evento com uma expectativa muito grande para que nós tenhamos, nesse ano de 2016, um ano muito produtivo do ponto de vista econômico. Os desafios são muito grandes, obviamente, como foi colocado aqui, mas a gente espera, e obviamente contando com o apoio de um órgão, de um banco de fomento e desenvolvimento, como o Banco do Nordeste, aos nossos empreendimentos, quanto empresário, a perspectiva é que a gente consiga bons progresso. Então, a coluna Economia e Negócio está aqui hoje prestigiando esse evento, acompanhando o que está acontecendo de mais importante e relevante do ponto de vista do desenvolvimento econômico aqui em nossa região, e a gente compartilha isso com vocês que acompanham a nossa coluna. Tenham todos uma ótima e abençoada semana, e até a próxima coluna, e como sempre digo, vamos em frente.